Música Giro Saltarei muralhas e destruirei Exércitos Nada É impossível para ti És vencedor Também serei Nada vai me deter Vou vencer ou vencer Eu voltarei Ao papel O inimigo Se perder Como fez Davi A tua voz Dito O inimigo O inimigo Ele fugirá Nada Vai me deter Vou vencer ou vencer Se esconde Se esconde Conquistarei Vencerei Sobre ambos Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Ele Posso cantar Posso Cantar Posso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL